Então, tipo, pra mim tudo Até aí a gente não tinha feito ultrassom, não tinha feito nada Sabe, até aí Aí, na última briga que a gente teve Ele falou, se é que tu tá grávida mesmo, né Que não sei o que, não sei o que Falei, olha, então marca ultrassom Falei, vamos marcar ultrassom Aí nesse dia eu chorei muito, assim, demais, sabe Chorei, 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 chorei Ele teve que me pegar e me botar no chuveiro Ligar o chuveiro Ele falou, o que que eu te fiz pra gente fazer isso comigo Falei, não sei, meu Era muito tubilhão de coisa Nossa, mano Era um tubilhão de coisa na minha mente Só piora, né, cara Só piora Era um tubilhão de coisa na minha mente Você já tava mentindo pra sua mãe Já Tá mal Já tinha sido expulsa de casa Já tinha mentido outras vezes pra poder ver sua mãe E o cara ainda duvida se, tipo, você tá grávida mesmo Você me ama mesmo Exatamente Porra, meu E aí, quando ele falou isso, ele se sente que tá grávida mesmo Eu falei, faz ultrassom, marca ultrassom É? Quando ele me botou no chuveiro Eu falei pra ele, a gente tem que marcar a torção do nosso filho Aí ele falou, depois a gente vê isso Falei, beleza Assim, ó Eu não tinha Quase dois meses Dois meses? Quase dois meses Quase dois meses Não tinha assinado no meu exame Que a sinceridade Eu não tinha ninguém Eu tinha ele Ele não deixava você fazer o exame? É, não é que ele não deixava eu fazer o exame É que, tipo, eu não conhecia nada Em São Paulo Então, eu não tinha Mas ele conhece Eu não tinha como pegar e ir pra um hospital fazer o exame Tanto que na minha Na nossa Na nossa última Ele não tem como dizer nada Que isso é mentira Então Como Tô abri minha boca Quando 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 foi a nossa Última Que a gente fez a ultrassom Do nosso filho Que deu a bolsa inteira Ele Te ama Arthur Meu primo maravilhoso Te amo demais E aí Ele pegou e falou assim pra mim Eu logo estranhei Que tu nunca pediu pra fazer Nem pagou uma ultrassom baratinha Primeiro que eu não tinha um puto Pra fazer uma ultrassom baratinha E segundo que eu não conhecia um hospital em São Paulo Já começa por aí Mas assim, ó Isso tá em dois meses Mais ou menos Não Ele disse que eu já tava de cinco meses Quantos meses eu tava, mãe? Quando eu voltei? Eu descobri dia 10 Eu tava de três pra cinco semanas Eu tava de quatro pra quatro meses já Três meses? Não Mas assim Essa história que você tá contando É mais ou menos dois meses De janeiro pra março Isso Dia 10 de janeiro Eu descobri que eu tava grávida Eu tava de três pra De três semanas E em nenhum momento ele falou Vamos no médico Não Em nenhum momento Sensacional É, em nenhum momento Puta paizão, né? Porra, preocupa E aí Sabe o que que Te amava? E aí o que que acontece? É, ele nunca dormiu comigo na cama Nunca dormiu comigo na cama Depois que você engravidou? Não Em qualquer questão Desde quando a gente foi morar junto Ele nunca dormiu comigo na cama Era questão dele Porque ele não conseguia dormir uma noite Até hoje Eu não sei até hoje não Porque eu não acompanho ele mais Mas Ele não conseguia dormir uma noite inteira Acho que a cabeça dele pilhava demais Ele mesmo falou isso Ele só dormia assistindo... Ele só dormia assistindo televisão Sabe? Porque a televisão no alto E aí... Tá bom Pra não me incomodar Ele dormia na sala Ele não dormia comigo E aí... Eu respeitava... Eu nunca fui de contrariar ele Assim Fui respeitar O homem Beleza Mas você só falava amém Amém Só falava amém Exatamente isso E ele me chamava de chata pra caralho Mano, eu quero te dar uma voadora E aí? Não, dá vontade Meu, se eu estiver mentindo Que ele fale agora Se ele estiver assistindo, que ele fale agora A gente tá sentado, mas se não, dá uma voadora aí A mão chega E aí? O que que acontece? Eu sempre fui de respeitar o trampo dele Tanto que a namorada Do assessor dele Falava pra mim Ai, mas eu não gostava do novo Não gostava do fulano Porque ele, na minha Na segunda vez que eu tinha ficado com ele Ele levou ele pra balada digital E ele tava com coisa, e aí nos videoclipes Ele foi com fulano E tava rolando boate na parte de cima E eu falei, gente Eu confio no fulano O que o fulano fazer é pra ele, não é pra mim Porque ele fazia eu arrumar as minhas coisas em vaso Arruma as tuas coisas em vaso Vai, trouxa, que não arruma as tuas coisas e vai vazar Falei, beleza Ai, que ele vai lançar o clipe tal agora Na lancha tal E vai rolar Bola nois Revoa nois E a lancha com as meninas Deixa ele lançar Já sabia, já tinha me avisado Eu vou lançar o clipe tal Com a lancha tal E vai ter fulano edital Vai ter ciclano edital Vai lá, faz o seu trampo O que acontece? Meu sonho Eu vou realizar meu sonho ainda Mas, peraí Ele não te levava em lugar nenhum desses Não, eu nunca quis ir também Ele te apresentou em algum lugar? Não Ele postou alguma coisa com você? Não Mano, literalmente Eu vou falar bem português Você foi trouxa Meu, no dia Caralho, mas No dia Mas é, mas Mas tudo bem Mesmo que Porra Chega a situação Chega a situação Na primeira vez Eu sempre postei Mãe, eu tô mentindo Que a minha caixinha de perguntas Respondia tudo sobre ele Tá bom, mãe Obrigada Minha mãe não deixa eu mentir Ai, quando que tu vai ver fulano edital Ai, quando eu vejo ele Eu faço caixinha de perguntas Ai, quando que tu vai ver fulano edital Ai, ainda não estou com fulano edital A mãe ainda fala pra mim Caraca, tu só responde do cara Eu não fazia Eu não tinha E pra você era normal ele não te levar? Ele não postar nada? Na minha cabeça, não Na minha cabeça não fazia sentido Mas no meu coração No seu Às vezes Convidar Você não quer participar, linda? Vai lá comigo Me acompanha Meu Olha a questão Ai, eu fui mais além Tipo assim Não tinha um stories Com vocês No primeiro Na primeira mentira minha Que eu peguei e falei assim Que eu menti Que eu ia jantar na casa de fulano E era ver minha mãe Ele falou assim Eu ia logo hoje Que eu ia te assumir Ele falou Ainda bem que eu não fiz isso E ai eu falei Pelo amor de Deus Não é isso Não é aquilo E ai ele falou pra mim Que não ia me assumir Pelo fato de eu ser bipolar De ele não saber O que eu quero da minha vida Tipo assim Vocês morando junto Tudo mais Todo mundo sabia A gente passava stories No mesmo lugar Ai ele falou Que eu sumi do Instagram Porque eu não queria Mas no seu Instagram Ele aparecia Não Ele falou que eu não aparecia No Instagram por causa dele Porque eu não queria mostrar ele Mas na verdade Ele disse não Não era isso A situação Você tentava gravar com ele Postar alguma coisa com ele Não nunca tentei Nunca tentei Porque a gente não tinha Essa liberdade Um com o outro Ambos não queriam assumir o outro E a porra da sintonia Tanto eu quanto ele Ele não quis me assumir Eu falei Então fechou Então a gente não vai me assumir Não A porra da sintonia E ai surgiu Sintonia tá na Netflix É Só essa E ai o que que acontece A única pessoa que eu conseguia Confiar pra me conversar Era a mãe do assessor dele Que ajudava lá em casa Então era a única pessoa Que eu conversava Quando ele saia Era ela que eu desabafava Meu tá acontecendo isso Tá acontecendo aquilo Eu nunca me esqueço Dia Bom misericórdia Dia 2 de março Acho que foi dia 2 de março Ele foi fazer show Eu sabia certinho Quando ele ia fazer show Outra hora que ele chegava Ele sempre mandava mensagem Ele sempre reclamava Que eu não mandava mensagem pra ele Tipo onde que tu tá Tu tá chegando O que tá acontecendo O que tá acontecendo Mas é que eu não gostava de Passar do limite dele Sim De ficar com aquela mulher chata Sabe Tipo Oi fulano Onde é que tu tá Oi ciclano Onde é que tu tá Eu deixava ele ter a liberdade dele Isso ele nunca pode reclamar Porque eu nunca enchi o saco dele De onde tu tá O que tu tá fazendo Tá com a mulher de tal Tá falando de tal Tanto que ele falava Que eu era diferente De todas as mulheres dos caras Porque as mulheres dos caras Enchiam o saco E eu deixava ele livre Ele acordava às oito E ia pro estúdio Vai Beleza Bom estúdio Amor Era isso Ele ia pro estúdio Voltava às três horas da manhã E eu tava lá no sofá Deitada dormindo Esperando ele Onde é que tu tá Onde é que tu tá